A Casa de São Lourenço, o Borel Panorama Hotel, em plena Serra da Estrela, localiza-se a 1200 metros de altitude, perto de Manteigas. A sua gênese remonta a 1948, tendo sido a sétima pousada imaginada por António Ferro. Quando aqui chegaram, os atuais proprietários encontraram uma unidade desativada. Viram nela a oportunidade de a recuperar e criar um hotel contemplativo que enaltecesse o que a Serra tem de melhores. Nós decidimos investir no interior do país. Sempre tivemos uma grande admiração, uma grande paixão pela natureza e pela montanha. Viemos há cerca de 20 anos, há muito tempo, descobrimos um sítio maravilhoso, a Espanhas Douradas, a primeira estância de montanha portuguesa, e fomos lá encontrar um sanatório em ruínas. E transformámos esse sanatório em ruínas na Casa das Penhas Douradas. Depois, deixamos a montanha e fomos ter a Manteigas. Descobrimos em Manteigas uma fábrica de lanefícios interessantíssima, muito bonita, uma fábrica que estava a falir. E então resolvemos resgatar essa fábrica, reempregar as pessoas, restaurar as máquinas, restaurar a fábrica e então chamar a fábrica num local de destino em Manteigas. Depois voltámos a subir à montanha e encontramos a Casa de São Lourenço, que estava desativada. Comprámos-la e incorporámos em São Lourenço a montanha através da paisagem e o vorel através da fábrica. De cinco estrelas, a Casa de São Lourenço conta com o projeto de arquitetura do Atelier Site Specific e interiores do Atelier P06. Um dos pontos muito importantes para nós era restituir os princípios fundadores do projeto original, que não só eram do Rogério da Cevete, como eram também do programa do Estado Novo, e que estabelecia uma grande relação com a paisagem e principalmente relação com o local, com o sítio, com o território. Isso perdeu-se, perdeu-se nos anos 80 e dessa forma criámos este elemento, que é um elemento então de virada sul, que retoma um pouco uma ideia de observatório da paisagem, de mediador do edifício, do interior do edifício, com o território e com a paisagem, permite que todo o hotel, tanto da parte social como de quartos, permitindo depois usufruir de envidiaçados maiores e que cada quarto, cada utente, tenha um espaço exterior próprio e privado onde pode estar no contacto com a paisagem. Um trabalho a quatro mãos que quis restituir os princípios do desenho inicial do arquiteto Rogério de Azevedo, que sofreu alterações ao longo dos anos. Era uma pré-existência o edifício e tinha um trabalho muito interessante, que era a nível da arquitetura, que era o nível do design, pela Maria Caile a parte do design e a arquitetura o Rogério de Azevedo. Pegámos num mobiliário desenhado pela Maria Caile na altura para a pousada que existia aqui, que eram só três quartos. Conseguimos reutilizá-lo e conseguir com que ele convivesse bem com peças contemporâneas, dando-lhe algum tratamento, que é uma velatura de escuro, para lhe retirar um bocadinho o ar que tinha de peça de montanha e fizemos essa integração. Além disso tudo, a Maria Caile tinha desenvolvido um trabalho muito grande, que era ao nível do logotipo, de peças que estão gravadas no mobiliário, desenhos. Nós pegámos nesses símbolos todos e fizemos uma espécie de continuação desse trabalho todo. Desenvolvemos, contemporalizámos, tentámos aqui fazer o mais possível que tudo fosse de origem portuguesa, que era a nível do fabrico, que era a nível do desenho. Todos os espaços do hotel têm peças da Maria Caile, como a sala de jantar, que também tem mesas da Maria Caile, cadeiras da Maria Caile. Estão pontuadas em todo o lado, nos corredores, e existe sempre uma outra peça da Maria Caile, integrada, no fundo, neste novo ambiente contemporâneo. A relação com a paisagem e o território é agora muito marcante nesta reinterpretação contemporânea. Em parceria com a Burel Factory, foi criado um tom de castanho para esta unidade. Outras tonalidades figuram em peças, salas e apontamentos onde o Burel está presente. Neste espaço existem 21 quartos e um spa com salas de tratamento e piscina que convidam ao descanso. A recepção e um restaurante com lareira ocupam o que ainda resta do núcleo original. A Casa de São Lourenço, a Casa das Penhas Douradas e a Burel Factory, integrados na Burel Mountain Originals, foram recentemente distinguidas na categoria de Turismo Autêntico pelo Prémio Nacional de Turismo 2020.